E ó, um açúcar ganhou muita repercussão nos últimos dias, hein? Uma troca de acusações no plenário da Câmara de Vereadores da Capital. Falar, né? Por pouco não houve agressão. Teve parlamentar que precisou sair escoltado. A gente vai entender melhor o que aconteceu de fato. E de novo, na Câmara de Vereadores, que já foi palco de outras situações semelhantes. Vamos ver que história é essa. O boletim de ocorrência foi registrado na 6ª Delegacia da Capital, pela vereadora Priscila Fernandes do Podemos. Ela afirma que há um ano é perseguida pelo vereador Maicon Costa, do PL. A situação teria se agravado na última quarta-feira, depois da sessão na Câmara de Florianópolis ter sido interrompida. A gente estava saindo juntos, assim, e dizendo, meu Deus, isso já está virando palhaçada, a gente está aqui tentando trabalhar. E nisso ele veio com o celular. No momento que ele veio para cima de mim, a vereadora Mariane, que é do partido dele, se colocou à frente e disse, tu não chega perto dela. Ele estava tão fora de si que ele ficava insistindo em vir para cima de mim. Ele não recuou em nenhum momento. E aí eu tive que ser praticamente escoltada até quase a porta da minha sala. Entraram todos os vereadores comigo no elevador e foram comigo praticamente até a porta da minha sala. Como a sessão foi interrompida, a TV Câmara encerrou a transmissão sem registrar o que aconteceu no plenário. Mas no dia 31, o fato foi confirmado por vereadores durante a reunião das comissões permanentes. A vereadora Pri teve que sair praticamente escoltada pelas mulheres vereadoras e mais alguns vereadores. Ali o Renato Jeschi, o vereador Dinho, acompanharam ela para que ela pudesse entrar com segurança no elevador da casa, para que ela pudesse chegar com segurança, né, a sua integridade física e psicológica ao seu gabinete. Manu Vieira, do Novo, participava da sessão da última quarta. Sem tomar lado, a vereadora é enfática que a situação passou dos limites e está interferindo no trabalho da Câmara. Na sessão que a gente pôde presenciar foi uma troca de ofensas, não foi só de uma parte, foram de várias partes, inclusive. Mas no sentido de expor fisicamente, a gente se sentiu um pouquinho coagido pela pressão do plenário. E nesse sentido, fiz um movimento, eu, várias pessoas, na verdade, de proteção física a uma parlamentar. É muito complicado fazer o controle, a gestão de danos dessa situação. E acho que está extrapolando qualquer limite. Não é a primeira vez que Priscila e Maicon Costa se estranham em plenário. No dia 21, também durante uma sessão, Maicon Costa se dirigiu desta forma à vereadora. Ô, vereador Maicon, ok, ok, ok. A senhora se reserve a sua insignificância. A senhora se reserve a sua insignificância. A senhora pega o microfone e a senhora fala no microfone. Os motivos das agressões verbais e das perseguições relatadas por ela estariam ligadas à pauta defendida pela vereadora, que há 25 anos trabalha na causa animal. Pelo fato de eu ser mulher, talvez por eu já ter relatado várias vezes na tribuna que eu não sou uma política, que eu estou aprendendo a lidar com a política, ele percebe a fragilidade até na forma de eu argumentar e me defender, e ele usa isso para tentar me coagir. E eu fiquei por quase um ano em total silêncio. A presidência da Câmara não se pronunciou de forma oficial, mas o presidente da casa, o vereador Roberto Catumi, do PSD, informou que foi procurado por um grupo de vereadores que relataram a situação que aconteceu logo depois que a sessão terminou e que vai aguardar a entrega de documentos para decidir se encaminha o caso ou não para a Procuradoria da Câmara. O vereador Maicon Costa nega as perseguições e agressões relatadas por Priscila Fernandes. Primeiro, isso tudo é uma cortina de fumaça para esconder um processo licitatório da ordem de um milhão, com o parecer de uma ex-servidora da vereadora, para beneficiar uma empresa de uma amiga da vereadora Priscila Fernandes. Então, a gente está falando de um processo licitatório corrupto, que tem indícios de corrupção muito fortes, inclusive com ingerência do marido da vereadora Priscila nesse processo, dentro da DIBE, que é o órgão, e dentro da prefeitura, nesse link. Maicon Costa tem um histórico de denúncias por violência contra a mulher. São pelo menos quatro boletins de ocorrências registrados entre 2008 e 2015. O vereador nega os supostos crimes. Todos esses assuntos estão arquivados, devidamente comprovados, que eu não cometi nenhum tipo de licitude, nenhum tipo de legalidade, inclusive com a minha colaboração. Registrar boletim de ocorrência, qualquer um sai. Aqui faz um registro de boletim. Eu faço contra ti, o outro faz contra o outro. Falar, registrar um boletim de ocorrência, é muito fácil. Quero ver e aprovar as situações. Maicon Costa e Priscila Fernandes moram no mesmo bairro, o que causa medo na vereadora. E daqui a pouco se acontece alguma coisa com a gente.